Fala galera, aqui quem fala é o meu nome é o Becos Xtreme Mais um vídeo de Ark Moods pra vocês galera Em respeito ao público que gosta do Ark Arena Compadie, eu tô voltei aqui pra gravar um vídeo Mais um videozinho pra galera que gosta E como eu sou um cara que gosta de agradar a todo mundo Eu sempre tento trazer o pessoal pad Então a galera tava pedindo bastante aí nos comentários Ou até mesmo no comentário do vídeo anterior a esse De Ark Moods na Arena E eu vou trazer então Beleza Aí também, quem dera os airdrops nos oficiais fosse assim E aproveitar pra agradecer ao pessoal que doou também O Dex que é da Tribo Até meu amigo de Tribo fez uma doação O Big Black também fez uma doação lá Muito obrigado aos meus companheiros de Tribo Que tem colaborado comigo aí Muito obrigado Vocês tão vendo ali que já tem Os indôminos ali Primeira luta, compadie Já tá Semi encaminhada Já deixamos tudo no pente aqui Conta comigo Mentira, vou contar é nada Tem 40 indôminos rex ali Maluco Tudo com o Zói Briano de nervoso Que contra quem que eles vão lutar A luta vai ser entre 40 indôminos rex Ah, peraí, peraí, peraí Antes de falar a luta Hoje Provavelmente Às 4 horas da tarde Se tudo der certo Ha, haverá mais uma live Então Chama a tia, o cachorro, a avó O gato A formiga E tudo que tiver aí Acompanhar a gente aí Bora bater recorde de view Beleza 4 horas da tarde, hein 16 horas Sábado Dia 18 Sábado dia 18 Às 16 horas Então vambora A luta vai ser entre 40 indôminos rex Contra Um alfa Primal alfa gigano Level 1000 Ambos Gerais São level 1000 Eu vou ficar com o alfa gigano Porque eu sei que esse bicho É o deboli Então vai menino Vai menino, menino Players only E já foi, moleque doido Ué O que aconteceu Vou botar até um level 10 mil Ali pra ver Eles não se atacam Vai lá Ah Então agora tu resolveu agir Caraca, mas os indôminos mataram o bicho, velho Caraca Quer dizer que o indôminos ganhou Ai meu Deus Até travou por causa da quantidade de corpo ali Beleza Players only Piripiripiripiripiri Destrói Wild dinos Vem cá menino Onde tu vai Não foge não Target Vem cá bicho Ae E vamos para a próxima luta Beleza A próxima luta vai ser entre Um gigano alfa Não, que player zone menino Ai meu Deus Tô confuso Faz tanto tempo que eu não Que eu não brinco aqui Que eu até esqueci Um gigano alfa contra um dodorex Level 2000 Ambos Eu vou tomar o dodorex É porque é dodorex É dodorex É dodorex Então cadê Tô tamado Tá tamado Agressivo Olha Tá até uma thumb Pera aí Players only Vamos começar Players only Vai dodorex Reage Vai deixar o gigano brincar com tu assim Cospe fogo na cara dele Nossa O dodorex ia perder Fiquei triste Meu Eita O gigano Se eu botar um dodorex aqui Você vai querer atacar ele? Olha Não é que vai? O gigano é revoltado Mané O dodorex não faz nada? Vai ficar tomando porrada de graça? Lol Give to me Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai Deixa não Caraca O gigano é mais forte que o dodorex Que merda hein Quero ver os status Tô chegando Uh Ah Não dá pra ter base De como é que tá Nessa atualização não Eu ia tentar ver Se tava forte Se eles buffaram Mas não vai dar Vamos para a próxima luta Beleza A próxima luta Era pra ser Entre 20 Primal Alpha Diary Beer Porém eu botei só 10 Que eu sei que eles são roubados Contra 20 Primal Alpha Tri Pai Os Alpha Tri Que eu vou colocar os 20 1 2 3 4 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 Pronto Tá tudo aqui Nem parece né Vocês serão os puxa boi Vocês vão começar a treta Players only Começa a ba... Uh O que aconteceu com o strike Meu irmão Nossa Tá tudo amontoado Moleque doido Caraca Vai morrer tudo junto Hora de começar a morrer Olha Olha Os tracks Ficou tudo amontoado Olha Tá Tá Pau a pau Hein Rapaz Tá com cara De que os tracks Vai ganhar Sério? Opa Opa Nossa Os tracks Ganhou Cara Eu ganhei Eu Não contava com isso Opa Um track Ao menos Um track Vocês mataram Né Agora É porque vocês Não estão batendo Também Calma aí Então Fazer melhor Destroy my target Você também vai embora Essa palaça Flares only Colocar aqui Você Eu ainda tenho a dor Isso aqui Então Pode ficar despreocupado Contra você Pau a pau Só que eu vou pegar O track Dessa vez Players only Vambora Eita O urso até Ficou em pé Ali bolado Vamos ver Como é que vai ser Isso agora Ó menino Eita O track Tá sangrando Já Ali é Porque o track Tava bugado De certeza Os track agiram Com a força Dos iluminati Rapaz Eu vou sentar Aqui Vou fazer uma cadeirinha Pra me sentar Aqui Porque essa luta Vai demorar Walk Vamos sentar Assistir a luta Assim Passar lá No meio Despercebido Fingir que nada Que tá acontecendo Pra voltar Opa Tô vendo o urso Sangrar Opa Mas o track Tá mais E eu fingindo Que nada Tá acontecendo Nada Tá acontecendo Eita O track morreu Caraca Eu falei O urso Era mais forte Ali é porque Eles estavam Na desvantagem Destrói Mais target Vamos para A próxima luta Beleza galera A próxima luta Vai ser Entre Nível 100 Vai ser contra Vai ser Caraca Lagoa Vai ser 50 Macaco de fogo Badass Contra um Indominus Rex Level 6 Ué Ué Por que não foi Ah porque já tá Já tá o comando Depois do ter dois Spawn E não sai mesmo Não Give it to me Indominus Rex Level 100 Os macaquinhos Os macaquinhos são Level 500 Players only Tem 50 Macaquinhos Não Pera aí Opa Surgiu No Os macacos Nossa Os macacos Vejam na rede Moleque doido Mas também Não tem mais nada Caraca Você viu Tão de bola de fogo Rapaz Players only E vamos Limpar você Destroy My target Dinos Pronto E vamos para a próxima É última luta Beleza galera A próxima luta vai ser Entre um Spino Alpha Contra um T-Rex Alpha Primal Alpha Os dois Vamos ver como é que tá Essa treta aqui Nessa versão atual Do Anunnaki Eu lembro que eu já tinha Feito uma versão antiga Mas eu não lembro Não é real Ah O Spino botei no Spino tomou a primeira porrada Vamos fazer um remake Depois Vamos ver quem será O vencedor Eu sempre gostei De Spino Mas ultimamente O Ark não gosta muito Do Spino não O Ark tem feito Atualização Não muitos legais Contra o Spino Mas Não é o que tá aparecendo Aqui não Se bem que tá relativo Daqui a pouco O Spino começa a correr Daí O Rex empata Caraca Tá empatado Tá equilibrado Isso aqui doido Meu Deus Vai galera Vai Spino Vai Spino Vai Spino Olha Tão rodeando Meu Deus Pirueta Vai rodar uma pirueta Também Ô louco Tô ficando tonto Vai gente Só se matem Não pare de rodar Eu tô rodando Tô ficando tonto Para menino Caraca Será que vai dar Spino Não corre não Spino Seja Bolado Não corra Isso aí Spino Vai 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 Na estratégia Da pirueta Mas vai que dá certo Tá dando certo Até agora Ai moleque doido Tá quase Tá quase Apesar que você também tá quase Menino Aguenta só mais um pouquinho Caraca Não morre Spino Segura Segura Nossa Tá muito equilibrado Os dois estão muito lascados Vai morrer os dois juntos Não Rex maldito Caraca Maldito Deixa eu te matar Olha Rex sobrou com nada Eu vou fazer o remake agora Tô nervoso Quase Cara Quase Nunca vi essa luta tão equilibrada Sempre foi uma vantagem gigantesca Pra um ou pra outro Eles conseguiram deixar o jogo bem equilibrado Vamos espanar os dois de novo aqui Agora é o Rex Give it to me Eu vou te colocar no agressivo Pra não dar problema Tirar uma print Eu gostei da cor desses bichos Parecendo em Yang Galera Olha Que bonito Caraca Caraca Rex pretão Players only E vamos lá O fight definitivo Vamos ver Ixi Agora não vai ter rodopiada não Rapaz Ou um é um Ou é outro Nossa senhora O Rex já tá machucado Ih Não sei não Tô sentindo firmeza no espino Dessa vez O espino Ah Se bem que Sei lá O espino O espino Dessa vez Conseguiu bater igual Pra igual Deu a primeira porrada junto Mas Não tá tendo aquela brincadeira De ficar rodopiando O espino tá acertando Muito mais rápido Que o Rex Acho que o Rex Vai perder Caraca Tá no mesmo nível Tá igual Não dá pra saber Quem vai ganhar Deixa eu ver Como é que tá a cabeça Do espino Eita O espino Tá mais lascado Tá O Rex ainda tem que sangrar Um pouquinho ainda Na cabeça Caraca Que merda Vai lá Espino Mostra que você é capaz É porque Não é tamado Se fosse tamado Com o espino Dá duas vezes mais porrada Que o Rex O louco Nossa A espino Perdeu Deixa eu ver Quanto de vida Tu sobrou Pra nós comparar Olha isso aqui Galera O bicho não tem nem vida Cara Caraca É um hit Pra matar Olha lá Caraca Eles tão muito igual O bicho que dá a primeira Porrada Tá ganhando a luta E é isso aí galera Não esqueça Hoje Às 16 horas Se Deus quiser Se der tudo certo Já haverá mais uma live Aí Até lá Provavelmente Teremos novos doadores Não sei se não sei Vamos ver Também tá anunciando aí E eu vou ver se eu consigo Passar dois vídeos já Aqui hoje também Então assista aí Se não perca o outro também Valeu Falou E é nóis Se não é inscrito Se inscreva Fui